Meu coleiro ou papacapim só chama e não quer cantar, ele fica piano ou chamano, por que será? Pessoal, nesse vídeo aqui vamos entender porque o coleiro volta chamano e piano após a muda de pena e como que faz para poder você colocar a ordem no seu coleiro e o seu coleiro voltar a cantar. Bora lá galera ver esse vídeo! A maioria das vezes o coleiro pessoal ele demora a voltar a cantar porque ele está enxugando muda só que tem um porém, o coleiro assim que ele volta da muda de pena ele volta sempre lapidando o canto vamos dizer assim, se você tiver um coleiro de 3 anos de vida para baixo bem provável ele está lapidando o canto, ele está aperfeiçoando o canto se você tiver um outro coleiro cantando na sua casa ele pode querer estar mudando de canto para entrar no canto daquele coleiro que ele está entendendo que aquele coleiro é o patriarca, o coleiro territorial do local então isso aí vai travar o seu coleiro, ele vai ficar chamando para começar a churear para poder entrar para o outro canto se o seu coleiro tiver 3 anos de idade acima, que ele já se torna um coleiro adulto ele já tem um canto definido, ele vai voltar chamando e aos poucos ele vai começar a limpar o canto, que ele vai começar a cantar o canto que ele já cantava, então ele vai voltar cantando um pouco sem voz porque ele vai estar voltando da muda, ele volta fraco ele não vai churear, ele vai ficar chamando, mas ele já já vai começar a pegar ordem você que sempre toca um radinho, você fica churiçando o seu coleiro principalmente com vídeos de whatsapp então temos que entender que coleiro, ele não tem canto definido vamos dizer assim, o coleiro mesmo com 3, 4, 5, 10 anos ele pode mudar de canto então se você ficar tocando um radinho ali, ouvindo, churiçando vamos falar assim, o seu coleiro pode acontecer de você estar travando o seu coleiro e ele vai ficar chamando, chamando para tentar ouvir, ou um pio de fêmea que de repente você tem uma fêmea, ou vizinho ou então ele ouviu um pio de fêmea no próprio celular seu ou então o coleiro, que você está churiçando ele para poder incentivar ele, para poder ele pegar e começar a cantar você pode estar travando o seu coleiro, churiçando ele e não pode, porque o coleiro, quando ele tem a idade dele já definido o canto definido ele vai começar, pessoal, a chamar igual está esse coleiro aqui, pode ver, ele está chamando mole só que ele já tem um canto definido esse coleiro, pessoal, por eu deixar ele no local dele fazer a muda, enxugar a muda no prego dele ele vai voltar a cantar com mais facilidade com mais rapidez no prego dele só que tem um porém, no momento que abrir por ele estar um coleiro fraco ele vai ficar só chamando porque mesmo ele tendo um canto definido ainda ele não tem o peito para soltar o canto de uma vez soltar o canto forte porque eles voltam, pessoal, fraco e ele volta lapidando o canto mesmo sendo o coleiro de canto definido então ele volta treinando de novo o próprio canto ele volta lapidando o próprio canto vocês podem ver que o coleiro pode ter a idade que for assim que ele acaba, muda de pena que ele começa a chamar, chamar bastante que ele começa a churiar um pouquinho depois que ele começa a soltar o canto e no meio desses cantos soltos ele começa a cantar mole ele começa a cantar churiado porque isso aí é do coleiro e se você estiver tocando um encarte aí na sua casa, churiçando o seu coleiro com o celular ou então ele ouvindo um outro coleiro isso aí vai travar mais ele porque ele pode querer passar de um canto para o outro isso aí atrasa o coleiro atrasa ele voltar a cantar mas vocês podem ver, esse coleiro ele já está chamando mole ele está dando uma chamada mole entendeu? do jeito que está aqui você faz as puxadinhas, sabe? assim que ele estiver enxugado, muda vocês podem ver que ele está com pouco canhãozinho mesmo sabe? na cabeça, pouquinha coisa olha lá, está com as penas arrepiadas ainda o rabinho também, né? é um banho que ele tomar ele já vai ficar lisinho já vai ficar lindo e logo, logo, pessoal ele vai voltar a cantar lá no prego dele lá na casa dele aí assim que ele começar a cantar no prego que ele estiver soltando bastante canto solto você vai fazendo os manejos com ele puxando ele para o mato que aos pouquinhos, né? ele começa a se soltar e ele começa a pegar ordem e começa a voltar a cantar não fica churiçando a sua ave com o próprio celular e não cola a fêmea nele nessa época porque se você encostar a fêmea nele ele vai entender, pessoal que está na época da muda de pena ainda que está na época que eles estão enxugando muda que ainda não chegou a época da reprodução e ele vai esfriar mais ainda isso aí vai travar o seu coleiro você tem que esperar, né? ele começar a cantar bem no prego dele ele erguer a voz para depois você começar a puxar ele para a frente da sua casa puxar para o mato colocar uma boa alimentação, sabe? sementeira que seria braquiária colonhão capim marmelo e puxar o seu coleiro aí para o mato um pouquinho que assim que ele começar a ver um coleiro voando outro coleiro voando ali ele vai se abrindo e aos pouquinhos ele vai voltar a cantar e vai voltar a cantar com ordem mas evita de tocar o encarte, tá? e evita também de ficar churiçando ele com o próprio celular senão você vai travar mais ainda o seu coleiro se caso for um coleiro que já ouve o encarte que ele já vem de criança de novinho ouvindo o encarte você abaixa um pouquinho o encarte deixa tocando bem baixinho e coloca tipo meia hora tocando e meia hora parado para dar um espaço para o seu coleiro, né? voltar a cantar para poder ele fibrar para ele voltar em ordem e começar a jogar canto para o alto depois que ele fez tudo isso aí que você começou a puxar para o mato começou a cantar começou a pegar ordem começou a cantar lá no preguinho dele aí é o momento de você apresentar uma fêmea para ele aos poucos sem ele ver levando o próximo dele para ele ficar chamando a fêmea chamando o pio da fêmea e aos pouquinhos ele vai pegar ordem e aos pouquinhos ele vai voltar a cantar depois você faz um manejo aí mostrando o seu coleiro aí a sua fêmea num olho mágico para ele e depois é só você casar o seu coleiro que já chegou a época da reprodução aí pode ter certeza que ele vai cantar e vai cantar muito e vai trazer muita alegria para você vocês podem ver ele está dando um chamado mole esses chamadinhos mole mole, sabe? aí ó, chamadinho mole o que é esses chamadinhos que ele está dando? ele ainda está frio por ele estar frio ele fica chamando e também em casa como tem fêmea ele vai ficar chamando a fêmea para ele saber onde está a fêmea para ele saber o pio da fêmea tá? mas isso pessoal não é o problema é só aguardar que logo logo ele pega a ordem logo logo ele levanta o canto né? ele pega a fibra e volta a cantar se caso também você querer né? no dia que você puxar ele desta forma aqui se caso você querer trazer a fêmea sem ele ver tá? não deixa ele ver deixa a fêmea longe dele para poder a fêmea chamar e ele ouvir o pio da fêmea no mato isso aí vai foguear mais ele ainda tá? vai deixar ele mais fogoso pode ter certeza que ele vai pegar mais ordem mais rápido e vai cantar mas não deixa ver a fêmea tá? deixa ele ouvir só apenas o pio da fêmea aí se caso aparecer um outro passarinho voando aí um outro passarinho chamando aí meu filho aí ele vai cantar e vai cantar demais mesmo vai jogar o canto para o alto então pessoal não reforça bem tá? alimentação tá? uma boa estrusada uma boa sementeira usa sempre essas gaiolinhas que é gaiola de roda apenas para passeio assim que o coleiro voltar para sua casa coloca ele numa voadeira grande maior possível que você tiver aí na sua casa depois que ele tiver nessa voadeira voando voando você coloca num local que ele veja o tempo que ele veja a claridade coloca umas banheirinhas de água para poder ele tomar banho porque o coleiro pessoal ele não pode ficar dormindo no puleiro não coloque o seu coleiro em algum local que ele fica quietinho parado o tempo todo o coleiro pessoal ele tem que voar o coleiro tem que exercitar para poder ele ficar feliz para poder cantar então espero ter ajudado tá? aquela pessoa que está procurando esse vídeo que o coleiro só chama e não canta como que faz para poder o seu coleiro voltar a cantar então pessoal aquele forte abraço mesmo a todos fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo fui e até o nosso próximo vídeo e até o nosso próximo vídeo e até o nosso próximo vídeo e até o nosso próximo vídeo